O que esses dados estão dizendo para a gente? No fundo, é um pouco do que eu brinco da superfície do desenvolvimento econômico. No fundo, esses dados mostram que existe uma estrutura produtiva de alta complexidade, que gera alta renda per capita e que tem serviços sofisticados, que a gente chama de desenvolvimento econômico. Os trabalhadores que estão integrados nesse sistema produtivo, nessa estrutura produtiva, ganham bons salários, têm um nível de renda elevado e produzem uma renda per capita elevada. E aqui que entra a questão da explicação da produtividade. Porque não é uma questão da produtividade individual do trabalhador. Não é uma questão do fulano trabalhar mais ou menos ou com mais eficiência ou menos eficiência. É uma questão dele estar integrado nesse sistema produtivo. Então, se você tirar um brasileiro que está plugado aqui no sistema produtivo ruim, que é o Brasil, e plugar ele no sistema produtivo alemão, suíço ou sueco, ele vai ter a mesma produtividade que o suíço, o alemão e o sueco. Então, não é uma questão do brasileiro em si, de características intrínsecas do brasileiro. É uma questão de características intrínsecas do sistema produtivo. Os sistemas produtivos, conforme a gente viu, inclusive, nas outras aulas, os sistemas produtivos complexos e sofisticados têm esses bons empregos de alta produtividade. Então, o trabalhador que tem acesso a esse sistema produtivo, se torna produtivo, porque a produtividade está embutida no sistema. Por isso que todo mundo quer emigrar. Por que existem travas muito fortes de imigração? Porque todos os trabalhadores dos países pobres, especialmente da América Latina e da África, querem migrar para os sistemas produtivos ricos, da Europa, dos Estados Unidos e do Leste Asiático. Porque lá eles serão mais produtivos e poderão ganhar mais. Porque eles estarão inseridos em redes produtivas complexas e sofisticadas, com alta divisão do trabalho e com alta tecnologia, que os tornarão mais produtivos. Então, não é uma questão individual intrínseca do trabalhador. É uma questão mais holística e sistêmica, de qual sistema que o fulano está inserido. Em qual sistema ele trabalha? Ele trabalha no sistema brasileiro? Ah, então ele tem baixa produtividade. Ele trabalha no sistema europeu, da Alemanha, do entorno? Então, ele tem alta produtividade. Ele trabalha no sistema do Leste Asiático? Então, ele tem alta produtividade. Então, é muito mais uma questão do sistema que se constituiu, naquela região, naquela cidade, naquele país, do que a produtividade intrínseca do trabalhador. E o grande desafio do desenvolvimento econômico é construir esses sistemas complexos e sofisticados, essas redes complexas e sofisticadas, que eu já mostrei em outras aulas, que estão localizadas fundamentalmente nos Estados Unidos, Canadá e México, na Alemanha e no entorno europeu e no Sudeste Asiático, com China, Coreia do Sul e Japão. Infelizmente, o Brasil e a América Latina estão fora desse circuito mundial de produção e a África, então, nem se fala. Então, a produtividade é explicada pela complexidade nesse sentido, porque o trabalhador que se integra ou que tem a oportunidade de se integrar no sistema produtivo desse é muito mais produtivo do que se estiver integrado no sistema produtivo pobre, como é, por exemplo, o africano. Então, não é uma questão individual, é muito mais uma questão sistêmica. E é isso que eu procurei mostrar com todos esses gráficos aqui, que combinam a relação entre renda per capita, complexidade econômica, que é o ECI, e participação dos empregos sofisticados no total de emprego. Lembrando que a gente considerou em todos esses gráficos os empregos sofisticados como serviços sofisticados, intensivos ou não em inovações tecnológicas, e empregos manufatureiros de baixa, média e alta tecnologia. E os outros empregos ou estão em mineração, que é muito pouco, 1, 2% do total dos empregos, a agricultura, que é muito grande em países pobres, 30, 40% da população e muito pouco em países ricos, 2 ou 3%, e serviços tradicionais ou não sofisticados, que aí é uma contingente enorme de pessoas, chega a 40, 50% da população, que é praticamente igual na Alemanha, na Suécia, na Suíça, nos Estados Unidos, no Brasil e até mesmo em países africanos. Então, com essas dimensões, eu procuro explicar por que os países são ricos e por que os países são pobres. Com essas dimensões dá para a gente caracterizar os sistemas produtivos de uma maneira muito interessante. Bom, nas outras aulas a gente vai ver isso com mais detalhe. Eu já expliquei parte disso no início do curso, quando a gente tratou de complexidade, e vou avançar agora nas próximas aulas com os exemplos históricos e casos específicos de diversos países que a gente vai olhar, como é que eles construíram, como é que eles foram capazes de construir esses sistemas produtivos e assim por diante. Tá bom? Então, fico por aqui e obrigado. Obrigado.